Fala moçada, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Eu sou Santiago da ImpactoCell E nesse vídeo eu vou dar uma dica Muito simples e eficaz pra vocês Pra você iniciante Aí na área que está Simplesmente queimando O conector de carga Dá um Um aquecimento muito alto nele E simplesmente Derrete por dentro o plástico do conector de carga Estou aqui com O conector do G4 Plus E a dica é muito simples Olha só, se vocês olharem aqui Nada mais é que Fita alumínio Eu coloco isso mesmo Fita alumínio por debaixo do conector de carga Isso porque eu uso o método de fazer Conector com aquecimento por baixo Tá? Fita alumínio Um rolinho desse dá pra você fazer Conector até chegar na lua de novo Sou Tiago Nossa, mas é mágico É muito caro, eu não consigo comprar Para com isso Aqui eu também revendo Eu revendo tela, componentes Eu sou revendedor aqui na Paraíba E olha só quanto custa Aqui na minha loja Eu revendo a 35 reais Um rolo de fita desse Que é rolo para dedéu Eita Tava sem fazer conector de carga Tem rica Enfim Mas olha só Que cara mais engraçado Nada mais é que você pegar aqui o conector Olha aqui Tirei ali do microscópio Olha só Pedacinho de fita alumínio Vou soldar ele aqui Mostrar para vocês Que vai sair perfeito E não vai derreter Porque a fita é alumínio Não deixa passar o calor Beleza? Gostou da dica? Serviu para você? Deixa o like Não serviu para você? Deixa o like também Meu patrão Ajuda nós Deixa o like Compartilha Vai Manda para frente aí Joga nos grupos Facebook É isso aí Você acha Ah mas que vídeo besta Mentira Não Isso aí é muito Não amigo Tem gente que precisa De uma dica dessa É a verdade Para poder evoluir Começa do zero Entendeu? Se você já conhece Isso aqui É becha para você Parabéns Você já chegou Já sabe Esse vídeo é para você Que ainda não Sabe fazer Está tendo dificuldade Essa dica é feita Para você Meu querido É para você Que tem que Deixar o like Compartilhar E você já sabe Também Maravilha Mérdito seu Tá? Então vou fazer Aqui o conector E mostrar para vocês Que não danifica E vou tirar o alumínio Mostrar para vocês Que é o mesmo Conector Moto G4 Eu passo Por baixo Deixa eu girar aqui A placa aqui Então eu também Uso Na parte de baixo Eu isolo com o alumínio Eu vou usar a estação De retrabalho Aqui por baixo Por quê? Porque esse conector Vou mostrar aqui Esse conector Ele vai Então para que não derreta Não vai derreter A parte de dentro Do conector Tá aí galera Acabei de fazer aqui A troca dele Vou deixar aqui Para vocês No microscópico Eu vou puxar aqui A fita alumínio Que está por baixo Do conector Que eu coloquei Aqui Aqui Olha pessoal Aqui Essa é a fita alumínio Que eu uso Para isolar A parte de baixo Para os componentes Não soltarem Quando eu coloco calor Esse Essa técnica Que eu uso Para fazer por baixo Ah Mas você só faz por baixo Não Dá para fazer por cima também Eu já gosto De fazer por baixo Aqui Que eu estou filmando Com a mão E mostrando Com a outra Olha a galerinha Tá vendo Aqueci por baixo Mas não derreta o plástico Nem daqui Nem solta a componente Deixa eu ver Se dá para mostrar Para vocês Por dentro Do conector Calma aí Vou chutar a câmera aqui Consegui ajustar Aqui o microscópico Vou mostrar para vocês Que não derrete O plástico De dentro Do conector Beleza Essa é a nossa dica Para você Que está tendo problema Em derreter Conector de carga Forte abraço Meu patrão Estamos juntos Impacto do céu Não se esquece De deixar o like Compartilhar Estamos juntos